Eu cansei, nós dois não paramos de discutir Eu já te avisei que eu te discurdi Quem fala, garota? Toda vez que você chega de casa Toda mal morada Com a cara empurrada Isso nunca dava certo E no final Acabava e vai Eu cansei, nós dois não paramos de discutir Eu já te avisei que eu te discurdi Quem fala, garota? E você vai ter que aprender a viver sem mim Eu já me acostumei a viver assim Sozinho no mundo Eu já me acostumei a viver sem mim Eu já me acostumei a viver sem mim Toda vez que você chega de casa Toda mal humorada Com a cara empurrada Isso nunca dava certo E no final Acabava e vai Eu cansei, nós dois não paramos de discutir Eu já te avisei que eu te discurdi Quem fala, garota? E você vai ter que aprender a viver sem mim Eu já me acostumei a viver assim Sózinho no mundo Sem você Eu já me acostumei a viver Eu cansei, nós dois não paramos de discutir Eu já te avisei que eu te discuti Que é fora, garota, uou E você vai ter que aprender a viver sem mim Eu já me acostumei a viver assim Sozinho no mundo, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou